Música Foi preso nesta terça-feira, dia 28, em Tijucas, um homem de 40 anos, suspeito de furtos milionários na região. Segundo a Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Blumenau, o homem agiu em mais de 20 residências de luxo, causando um prejuízo de aproximadamente 5 milhões às vítimas, sendo que 1 milhão só em uma casa. O suspeito agia desde 2012 com um comparsa que encontra-se foragido. As informações são do que foram mais de 20 residências de luxo furtadas em Blumenau e 8 em Pomerode. Na casa do suspeito, a polícia encontrou dinheiro, joias, relógios, notebooks, tênis, óculos e munições. Ainda havia no local uma estufa com pés de maconha, com lâmpadas de LED e controle de umidade de ar. O caso segue sendo investigado pela polícia a fim de identificar outros suspeitos envolvidos nos crimes e as pessoas que receptavam esses produtos. Legenda Adriana Zanotto